Com a Natália à porta, provavelmente já anda na habitual correria de comprar presentes e se pusesse, terá vão a isso. A ideia pode chocar, mas esse foi o efeito de choque que teve na origem da campanha que hoje lhe trazemos com inspiração com a curadoria do Clube da Criatividade de Portugal. Pode um anúncio contra o espírito natalista ser o melhor presente para uma marca conseguir esgotar os seus produtos num ápice e reforçar o seu posicionamento? Pode. Veja como, pelo olhar de Ricardo Lourenço, diretor criativo da Com. Olá, o meu nome é Ricardo Lourenço e sou diretor criativo na Com. Como já estamos perto da altura do Natal, o trabalho que trago hoje faz agora curiosamente 10 anos mas a verdade é que continua a ser um ótimo exemplo de inspiração. Foi uma campanha desenvolvida pela agência Adam & Eve DDB para a prestigiada Harvey Nichols que é uma cadeia de lojas britânica que vende artigos de luxo. Sorry, I spent it on myself. Basicamente é uma campanha que vai contra todos os clichés associados ao espírito natal e que no fundo convida as pessoas a gastarem mais dinheiro em si e menos nos outros durante esse período. E para isso criaram uma série de produtos inéditos associados à marca como por exemplo palitos, clipes ou almoço de Natal enlatado com a maior parte dos ingredientes. desta forma, poupava-se nos presentes destinados para aqueles que nós mais gostamos de modo a investirmos egoisticamente nos nossos próprios presentes. E com uma série de peças de comunicação, todas elas brilhantes do ponto de vista de pensamento e execução criou-se uma enorme expectativa à volta do lançamento desta coleção de tal modo em que em apenas 3 dias todos os artigos se esgotaram nas lojas e online. Como resultado, foi a campanha mais falada no Natal de 2013 isto com um investimento feito muito mais baixo em relação à concorrência as vendas aumentaram e por fim reforçou-se o posicionamento da Harvey Nichols como uma marca premium, líder no seu segmento. É uma campanha que vale sempre a pena ver e rever e que é um ótimo exemplo de confiança e coragem por parte do cliente em relação ao trabalho de uma agência.